Sim. Então, vambora. Tem que ver o que aconteceu com o tablet. O tablet zoou ali. Sarah? Oi! Ah, eu pensei que tu tinha bugado de novo. Nossa, sua voz ficou muito... Tá ruim? Fui... É. Mas você consegue me ouvir? Com a sigla. Ela vai e volta. Ah, peraí. Deixa eu desligar. Acho que é por causa da supressão de ruído. Tá melhor agora, não tá? Tá. É, eu desliguei o supressor de ruído. Tava ligado aqui no computador. Nossa, nasci do lado da máquina. No portão da... Não vou bater o cajado. Se ele vier pra cá, foda-se. Ele que veio. Tô aqui, ó. Tô no cimento. Alguém sabe... Ai! Ela cheia! Ai, não... Um susto, meu pai. Cadê a mãe? Segura, meu! Tô com a boca! Ai, não! Como que você não pegou? Que ódio! Tô indo. Fecha a janela. Tô indo, tô indo, tô indo. Ele é fácil de ter que ir, gente. Foda-se. Então tá... Tô indo, Tô não podendo. Tô indo, tchau. Tô indo para o cemitério. Cemitério! Eu vou colocar a chuva. Foi, foi, foi. Ele vai dar Tp aqui na cadeira. Se liga só. Não deu. Ah, eu vou causa um zoneki trabalhar. Sim. E vai reto, vai reto. Eu tô na capelinha Porão na capelinha Brinque Nossa senhora, será que eu chego? Eu chego na capelinha Cuidado que pode ser que não seja camper Ele tá dando tempo na casinha, dando tempo na casinha Ai, esses são o pior tipo Meu pai Ele não veio Meu coração não tá batendo Ele foi pra onde? Ele não veio pra mim não Tá batendo Tá batendo enquanto eu tô indo salvar Você consegue chegar antes da meia? Boa Salvou Tá com você aqui Ah, não tá comigo não Tá com eles Ih, vem bater Ih, dá puta Ele não é tonelador Jura, querido Ele não é camper, ele não é tonelador Ele é diferentão A máquina do cemitério Tu não terminou não, né, Sarah? Tá bom agora Não entendi Eu estou nela Tá, beleza Eu tô aqui nas paredes que quebra da capelinha Eu tô aqui nas paredes que ficam na casa delas Foda-se Meu Deus, cadê a palet? Tá, você vai dar até, gente Sai, né, vamos Ué, vem pra mim, gente Queimou Vem pra igreja, Sarah Lina, eu preciso de cura Eu tenho macacão e tá Quebrou palet A bacacataina atrás de você Ai, meu coração tá batendo Cai Olha tu, Sarah Meu pai, gente Vocês não se curaram ainda Então vem tudo Você falou vem pra igreja Eu tô bem, gente Tá aparecendo um bote Tá dando tempo na máquina, já Eu tenho um macacão Eu tô indo E eu tenho mais Não, Quim, consegue 9,9 Nossa Pera, deixa eu falar Eu tenho macacão Nossa, Quim, por que tu deu a volta? Eu só vim por aqui Ai, ele me prendeu Ai, meu Deus do céu Que putaria Eu tô aqui no... Tô aqui na capelinha No casamento Você veio pra mim Faustrofobia Meu coração tá batendo Veio pra cega Não acredito que a cega vai virar troféu Não acredito nisso Não acredito nisso Ele deve ser pera A cega vai virar troféu Galerinha Não tem pallet ali Morri Gente, vamos pro... Cadê teu cu? Eu tô chegando aí Não tinha pallet Tem que eu fico em meio termo? É minha primeira vez na cadeira Tem que Agora fica no meio termo Já não dá mais tempo Tô correndo Vem cá, Sarah Segura Ele tá dando tempo Cuidado Ele tá indo aí Ele vai chegar com o branco Foi 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 Tinho Ele tá de blink Ele não trocou Ele tá ali Velho, não vai dar tempo Onde é que é a dungeon? Ele vai vir aqui Onde é que já? Quinho, vai dar volta Vai dar volta Pelo outro lado Vai dar volta Pelo outro lado A dungeon não é aqui Ele tá se curando Ih, ele deu teu pé no portal O pé no fundo E achou Não vai cair Não tem mais pallet Vamos cair Vai, gel Foge Nossa, e a dungeon não é aqui, gente A dungeon é lá nas paredes que quebram Meu pai Eu não Eu não virei Eu não virei Troféu Eu vou ser troféu Ai, ufa Que desespero O quê? O quê? Um cobrinha? A gente não é cobrinha nem fudendo que este é cobrinha Aham Sei Mas já tem smurf lá a essa altura do campeonato? Eu, hein Digo nada Estou mimimando, sim, senhora Quem é você pra dizer o contrário? É você Ontem eu estava triste Aí a primeira coisa que eu fiz foi virar pro lugar e falar assim Vamos pedir batata? Eu tô muito triste Preciso comer alguma coisa Você ficou feliz? Eu fiquei feliz Eu tô muito cheio Isso aqui Não fiquei totalmente feliz Mas ajuda Ajuda? Eu fico nervosa ou triste Eu me inventei com medo Tá vendo? Tá, até já Quando eu tô triste não passa fome Tem gente que é o contrário também Quando tá triste dá fome É quando eu tô triste Passa a minha fome Gente, eu tô triste Eu fico triste Eu, quando eu tô triste eu como Quando eu tô feliz eu como Quando eu tô... Qualquer coisa eu como Minha fome não passa Tem gente que fica triste Até emagrece, né? Que tem um problema Eu não Eu fico assim, né? Tem gente que tem dor de garganta Tá, e fica até sem comer Emagrece, né? Eu não Eu como de qualquer jeito Tô até doente Morrendo Eu tô comendo Ai, meu pai Por isso que tá demorando Pra quebrar aqui o vidro Eu nasci no andar de cima Velho, eu vou bater Eu vou bater pra saber onde ele tá Porque... Quando você voltar Você avisa, Sarah Eu tô aqui, abaca E, Quinho Aqui, ó Eu tô aqui, ó Entrou? Opa, opa Lindo Velho, meu perfume voltou sozinho, ó Lindo Não, mas foi bonito Senão você ia cair Não, foi dois hits Um hit com perfume Depois... Eu não ia voltar Eu ia bater a palma de primeira Aí foi isso Aí eu volto pra mim Uhum Parabéns 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 Começou depois de mim Ela ainda fez meu primeiro Então, só cega, né? Ai meu Deus, vou só tocar aqui nessa Eu não sei onde tem máquina não Tô mais perdida do que cega em tiroteio Ops, eu sou cega Ah, tem uma aqui Nossa, pícara não foi de neite Ó, jogando coisa em mim É porque é pra mim, hein, Quinho? Vem que não dá tempo de instalar não Eu vou dar o primeiro, eu sei Que vento é esse, gente? Que o quê? O ventaninha Não é o barulho da nota, maluco? Vai aqui, só vai aqui, onde ficou isso? Nossa, foi antes Boa Tua máquina é aonde, Sara? Nossa, o tio passou Tu já tá em alguma máquina, Sara? Tô, mas o vento tá de rodada Hum, sim Acho que tem alguém com a voz meio bugada Ou será que sou eu que estou dando o retorno? Ah Quinho, vai pra máquina da senhora, deixa eu ver, por favor Espera aí, espera aí Quinho, você tá aqui, pera aí Tô aqui na máquina Cuidado Nossa, lindo Você quer que eu continue com você? Sim, sim, continua Tá quanto, Quinho? Ele tá... Ele tá comigo Mas eu vou cair, porque eu dei o cara com ele Não, ele vai cair Não, ele vai cair Ele vai comigo de novo Ou ele tá indo pra máquina? Não, não, tá indo pra você Tá comigo Meu Deus, tá fazendo a máquina de loop Quem amou? Ué, não é essa máquina, não? Não, mas tá daqui, ó É dentro do hotel Ele tá... Ele tá... Você é você, Silvia Tá aqui comigo, eu tô perguntando Cara, Sara, sai, sai, sai Gê, gê, vou ao portão 9 e 9 Eu não sei onde é o portão É aqui, amor Não, cara, tinha um portão do nosso lado Pra onde você foi? Eu te mandei o follow Gente, ela foi toda Ativa os portões Nas configurações Que assim, quando terminar Tu sabe onde é que tem Meu Deus, onde é que... Meu Deus, Sara Pelo amor de Deus Nossa Ah, ele veio pra cá, Sara Vai abrir, vai, vai, vai O que aconteceu? Ele deu TP aqui Abre o portão Por que que meu jogo tá sem barulho de tepeco? Tá quanto esse portão? Meu Deus Meu Deus Nossa Caraca Caraca O meu jogo tá sem barulho de tepeco E ela O que aconteceu? Gente, é tão gostoso jogar de cega Quando você só decodifica Não é? É lindo O delícia O kite da boneca O kite da boneca O kite da boneca